Olá pessoal, tudo bem? Hoje corri pro salão de beleza decidida a pintar meu cabelo faz muito tempo que eu tô querendo mudar a cor dar uma clareada, fazer umas luzes mas eu não queria fazer nada delicado não queria fazer alguma coisa pá, cheguei chegando eu já sabia no fundo, né que meu cabelo ainda tem muita tinta nas pontas e resolvi só repintar mesmo a raiz, tirar os cabelos brancos eu esqueci o nome do produto que eles usaram lá mas é uma tinta mais fraca até o resto da tinta forte sair das pontas do meu cabelo a tinta preta e quando meu cabelo estiver pronto eu vou fazer as luzes, as mechas vou dar uma clareada nele do jeito que eu quero só por um tempo, porque eu gosto mesmo é do meu cabelo preto então arreguei por hoje mas resolvi cortar tô amando usar meu cabelo curto futuramente eu volto com o cabelão porque eu acho lindo o cabelão mas eu quero curtir ainda um bom tempo meu cabelo curto que eu tô amando gente, terminei cortei mais o cabelo dessa vez eu cortei muito por causa do calor a escova ainda não assentou mas vai assentar e vai ficar melhor vou aproveitar que eu tô aqui no shopping e vou olhar uma coisa lá em cima que eu tenho que tem que assentar logo essa escova eu tenho que comprar um cartão de aniversário e mais o que? ah, eu quero olhar uma diadema também bem legal, diferente depois eu quero olhar uma pulseira também então vou aproveitar pra fazer outras coisas essas coisinhas aqui no shopping enquanto isso meu cabelo dá uma sentada pra depois a gente ver o resultado de verdade essa daqui ficou muito estranha na minha cabeça agora sem cabelo vou pegar uma dessa daqui tô aproveitando e comprando algumas xuxinhas achei foi difícil mas encontrei um bilhete de aniversário um bilhete não um cartão de aniversário que o Salvatore dá pra a filiada dele e eu comprei duas xuxinhas e a diadema depois eu mostro pra vocês o que que aconteceu? onde eu tô? o Salvatore na hora do almoço ele me deixou aqui no shopping ele nem queria me deixar porque ele pensa que eu sou uma criança ele e o Arthur eles pensam que eu não sei andar não sozinha não e eu tô aqui na Itália pertinho de casa mas pra voltar de a pé longe pra voltar a pé longe eu saí do shopping pra procurar um ponto de ônibus o ponto de ônibus que tem aqui perto ele não vai até onde eu quero ir e ninguém tem um número de táxi aqui perguntei lá no salão ninguém tem pra eu pegar um táxi e ir aí como eu enrolei ainda passei no fundo de mercado fui em lojinhas e tal agora já vai dar seis horas então tô voltando aqui pro shopping ai cansei tô voltando pro shopping vou ligar pro Salvatore que ele já tá quase saindo do trabalho ele vem e me pega eu faço mais uma horinha aqui melhor do que eu ficar rodando procurando o ponto de ônibus mas gente olha aqui eu não tenho carteira de motorista e não tenho intenção de fazer porque eu tenho um pouco de pânico não é só eu tem milhares de pessoas que tem pânico de dirigir eu não tenho um pingo de vontade talvez um dia me venha vontade eu tiro carteira mas não é só eu muita gente fala você não tem carteira eu não acredito gente é tão normal isso nem todo mundo gosta de dirigir e se um dia eu tiver vontade eu perder esse medo eu tiro a carteira eu não importo em andar a pé andar de ônibus eu não importo eu até gosto então não me faz não me atrapalha porque eu gosto é ruim quando as pessoas quando a gente não gosta de andar a pé ou de andar de ônibus talvez se fosse no Brasil que os lugares são mais longe é mais difícil de andar e tal talvez sim mas aqui é bem tranquilo então é isso se um dia eu tiver vontade de tirar carteira tiro carteira compro um carrinho carro aqui todo mundo pode ter carro porque carro aqui não é caro igual no Brasil carro aqui é bem barato muito então esse não seria o problema então agora eu vou procurar um lugar pra eu sentar comer alguma coisa ou tomar alguma coisa e vou ligar pro salvatório vou esperar aí enquanto eu espero olha aqui o que eu comprei um sorvete com caldo de caramelo que eu amo ai que delícia então gente olha o cabelo ficou mais curto dessa vez agora ele precisa dar uma sentada porque quando a gente corta vai uns dias pro corte dar uma uma sentada eu já falei pra vocês eu gosto de cabelo grande mas eu tô amando passar esse período de cabelo curto tô aproveitando que tá muito calor e quando eu enjoo eu deixo crescer de novo meu cabelo cresce rápido na verdade ficou quase igual né só que ficou um pouquinho mais curto e não tá dando pra mostrar o corte direito mas tô amando ah gente esqueci de mostrar o que eu comprei vou fazer a janta agora vocês viram uma diadema né tá escuro né gente a luz comprei essa diadema e comprei duas chuchinhas assim ó essa daqui é rosinha e essa daqui é um verde militar agora eu vou fazer a janta porque já são quase sete horas a janta vai sair bem mais tarde mas eu já arrumei alguma coisinha pro salvatore comer e agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer de comida então gente a carne que eu quero fazer agora é essa daqui eu vou cozinhar ela na panela de pressão e depois eu vou dar uma douradinha nela vocês já viram eu vou fazer essa carne várias vezes então pessoal aqui eu coloquei a lentilha eu vou fazer eu vou cozinhar essa carne junto com a lentilha porque aí vai soltar o saborzinho da carne na lentilha e vai ficar gostoso aqui nessa água eu coloquei sal pimenta do reino aqui olha folhas de louro cebola e os alhos também piquei ao meio agora eu vou já dei a selada na carne porque ela vai soltar um pouquinho de caldo mas não vai soltar o caldo todo dela então depois eu vou fatiar ela e vou dar uma douradinha agora eu vou colocar aqui na pressão vou deixar por uns 40 minutos uma hora e enquanto isso eu vou dar uma arrumada nessa bancada então pessoal agora eu vou dar uma ajeitada nessa bancada e vou ver o que eu vou fazer de acompanhamento pra essa carne vou pensar o que eu vou fazer já agora então pessoal hoje de acompanhamento pra carne eu não vou fazer arroz eu vou fazer a carne a lentilha e as partos eu lavei ele e como tem jeito de lavar bem lavadinho por causa desses negocinhos aqui eu deixo de molho 5 minutinhos de bicarbonato eu sei que tem outras formas também de lavar então tem pessoas que colocam outras coisas pra desinfetar o meu olha aqui é próprio pra lavar frutas verduras esse daqui eu compro no Bennett mas ele pode usar pra isso aqui tudo então eu vou deixar aqui 5 minutinhos pra dar uma desinfetada no aspargo aí depois eu só vou dar uma grelhadinha nele e aí e aí Aqui acabei de tirar da pressão, agora eu vou tirar a carne pra fotear ela. Agora que meu asfargo já tá cozinhando, de vez em quando eu só passo ele na grelha, mas hoje eu vou dar uma refogadinha de leve nele. Ah, nem pensei que tava filmando, gente. Tem uma muriçoca aqui que quando eu pegar ela vai ver. Vou arrancar os bracinhos dela com medo, depois vou arrancar as pernas, depois eu arranco uma asa por vez. Ela vai ver, ela vai sofrer, porque ela já me picou todinha. Me espera, me aguarde. Gente, ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. Pessoal, aqui eu já vou separar nas vasilhinhas a minha lentilha. Vocês vão ver. Esse daqui eu uso como feijão também. Quando eu faço arroz, aí eu refogo, coloco pra esquentar. Ai! Aí é como se fosse feijão também. Olha, gente, deram quatro porções Aqui eu já sei que desse tanto aqui Dá pra gente comer com arroz e ainda sobra Agora eu vou dar uma ajeitada nessa cozinha Tá pra gente comer e ainda sobra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto